Música 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 E... Fala galera, começando mais um Mais um vídeo com Easy Criptomoedade Galera, beleza, eu sou Dash tá começando mais um vídeo aqui Pra vocês e antes de mais nada Já deixa o like, já compartilha Já se inscreve, já ativa o sininho Pra não perder as novidades E qualquer dúvida aí nos comentários Vem comigo, vem com o Dash ou galera Cara, eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo sobre A OKEX, essa plataforma Essa exchange que está aí entre as 5 Maiores do mundo Então sensacional e eu vou estar fazendo nesse vídeo Aqui o saque de 180 mil Satox de bitcoins E vou mostrar a vocês como Vocês vão estar ganhando, faturando bitcoins Grátis, todos os dias Free De forma fácil e rápida Apenas aprendendo, lendo notícias E vídeos aí Em torno de 60 segundos Vou mostrar a vocês aí O passo a passo Como funciona Vem comigo, vem com o Dash ou galera Então, pra quem não tem conta Aqui na OKEX Simplesmente vocês vão vir aqui Em SING UP E aí vão fazer aquele velho registro Você coloca o e-mail A senha SING UP E aí vai lá no seu e-mail Confirma a sua pontinha E aí pra vocês estarem faturando Também aqui EmMori Que é free bitcoin Vocês vão ter que estar aí Registrando a sua conta Fazendo o cair pra vocês Que é enviando seus documentos A plataforma aqui É uma das maiores É segura É sensacional E aí rapidinho Vocês fazem aí Esse registro E aí nós vamos dar de cara aqui Na OKEX Aqui já aparece as contas Os detalhes da nossa conta E aqui na opção Mori Vem aqui em free bitcoin Que é onde a gente vai estar Usando pra estar ganhando Bitcoins grátis Todos os dias Olha só isso aqui galera Então eu estou com 138.880 Satoshi Bitcoin Para estar sacando E eu vou estar fazendo Esse saque hoje com vocês Já fiz em outros vídeos Outros saques também E esse é pra estar fazendo Esse saque aqui com vocês Então como é que vocês vão estar ganhando Olha só Veja que por dia A gente tem 5 missões diárias Que seriam essas aqui 5 missões Então a gente Cada um É apenas 60 segundos A cada 60 segundos A gente é recompensado Com 80 satoshis de bitcoin Então aqui Por dia Em questão de minutos A gente consegue aí 400 satoshis de bitcoin A gente tira um tempinho Vou tirar 5 minutos Só pra fazer isso todo dia E aí vai acumulando Vai acumulando E aí você O mínimo pra estar sacando Aqui Seria de 10 mil satoshis Já consegue estar sacando Pra sua carteira Certo? Então olha só como é que funciona A gente clica aqui em cima Vai abrir uma aba Que seria pra você Tá aprendendo aqui Sobre informações Aqui dentro da plataforma Da Ocats Como é que funciona Como é que serve E aqui Veja que os segundos Vão contando 60 segundos Vem que eu estou aqui No balance 480 Certo? Passaram-se Esses 60 segundos Esse valor aqui Vai vir pra cá Para o balance Certo? E vai vir também aqui Para o withdrawals Pra você ir acumulando Para fazer esse saque Vai passando Aqui se você quiser Estar aprendendo Vai lendo aí Enquanto passa esses segundos E aqui também Do mesmo jeito Seria o mesmo procedimento Depois vem pra esse Depois vem pra esse Esse e esse Então Todo dia tem aqui Essas aprendizagens Pra gente estar aprendendo Nesse mundo das criptos Que é fantástico Certo? E aí Vamos estar Além de estar aprendendo Vamos estar sendo recompensado Então aí Parabeniza essa iniciativa Aí da OK Certo? Olha só Passaram aqui Os 60 segundos Vai aparecer aqui O caso Para você provar Que não é robô Orante Laranja Não usa uma Que essa demanda Ok Olha só Sucesso Veja aqui Olha só E já aumentou Aqui Já foi pra 560 E aqui também Já aumentou Então aí Já aparece A setinha Que tá ok E você já iria Para as próximas Certo? Então aí Muito bom mesmo Pra fazer esse saco Você vem aqui Um withdraw Aqui você vai colocar Sua carteira Vou estar mudando Essa Aqui o mínimo A ver que é 10 mil satoshi A gente consegue colocar 130 mil satoshi Você tem 138 Por que você não vai colocar? Porque tem que ser múltiplos De 10 mil Então tem que ser 10 mil Ou 20 mil Ou 30 mil Então no caso 130 mil Então veja que aqui Os saques São diários E não tem taxa Para você tá Sacando para qualquer Carteira sua De bitcoin Então vou estar Apertando aqui Em withdraw E veja aí Seu withdraw Foi feito E processamento Pode durar 24 horas E aí Se quiser aqui Tá Continuando A lei Vou fazer esses ouros E aí Assim que Os meus bitcoins Caírem lá na conta Eu já trago A prova de pagamento Para vocês Então galera Lembrando a vocês aí Que vocês podem estar Ganhando também Com seus referidos Cada vez que eles fazem Aqui Você ganha Uma porcentagem De satóx de bitcoin Que é sensacional Também E olha só galera Já recebi aqui Um pagamento 130 mil Satóx de bitcoin Que na cotação Do momento Do bitcoin Está dando aí 77 reais E 43 centavos Então aí Okax Pagando Show de borra Para a gente Tá aprendendo Então é isso aí Galera Não esqueça De deixar o like Compartilhar Se inscrever Ativar o sininho E fala Olha